Perestoque, super novidades, Mega Antares, a mais completa variedade de produtos, Mega Antares, novidades, Praça Presidente Médici, Feira Guai. Infelizmente, onda de violência aqui na cidade de Feira de Santana, mais uma pessoa morta a tiros, já vez uma jovem, uma jovem estudante da Uefes, estudante de História. Ela foi morta a tiros por homens que estavam em uma motocicleta. Priscilio Jesus Ramos, 21 anos, morava no Parque Peixes, estudante de História da Uefes. A Lombro Kutu, deixado pelos atiradores aqui no chão, e a sandália. Portanto, a perícia continua no local, o corpo da jovem, trazendo o vestido preto, ela morava no Parque Peixes, ele é estudante da Uefes de História. Essa pica e o rão de picape foi atingida também pelos tiros. A delegada Clécia Vasconcelos, no local, infelizmente, mais uma pessoa morta a tiros, essa vez uma mulher, que pode nos sobrar a vida. Só para os filhos terem uma ideia, fica a poucos metros da delegacia de polícia, a sede da BHPP. A companhia masculina e as investigações se iniciam a partir desses dados, né? Pode ser um feminicídio, como também não pode ser. Mas a verdade, o fato é que é mais uma mulher morta em situação de violência em Feira de Santana. A contela foi executada a quantos tiros, doutora, que a perícia apontou? Em torno de nove disparos de arma de fogo. E que arma de fogo foi? A perícia ainda dirá. Uma execução no meio da rua, uma jovem morta, infelizmente, a família que chora, mas em Feira de Santana, né? Essa juventude, que não houve pai, que não houve mãe, a violência que está aí assolando, não estamos falando da culpabilidade da vítima, mas da violência, né? A violência não está perdoando. Então, é mais uma família enlutada, sofrendo. Imagine a dor dessa mãe, a dor dessa família. Toda morte de mulher, a primeira linha de investigação, obrigatoriamente, seguindo o protocolo, é a linha de feminicídio. Essa linha não é descartada de maneira nenhuma. Nunca, deve ser a primeira. Para a senhora como delegado de proteção, é uma situação muito complicada. Ontem também, teve um do policídio e uma mulher também foi morta, né? As atribuições são diferentes. A DEAN, ela atua de uma forma mais preventiva, não é? Então, quando o feminicídio, quando a morte da mulher ocorre, é a atribuição da delegacia de proteção à pessoa, a DHPP. Portanto, o corpo da jovem será encaminhado agora à necrópsia, morta a tiros por dois homens de motocicleta, o pai está ali ao lado do corpo, abalado não é para menos, onda de violência crescente em filha de Santana. Cina que se repete, vários homicídios na cidade de filha. Cina que se repete, vários homicídios na cidade de filha.